Fala aí pessoal, mais uma vez eu tô aqui na feira de bode de Surubi, Pernambuco Hoje é 10 do 11 e o ano é 2023 aí ó Se vocês que é novo, que é novo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações aí ó Vou dar um giro aí na feira aí, fazer uma pesquisa de preço aí pra vocês Não esqueça de deixar seu joinha aí, beleza? Vamos lá pro vídeo aí, ó um giro aí na feira aí Essa feira é realizada toda sexta-feira de manhã pessoal A partir das 4 horas já tá pegando fogo aqui A feira tá começando a ficar movimentada agora O dia já amanheceu aí ó, na graça de Deus Vamos embora lá pro vídeo aí Olha essa cabra aqui pessoal Essa cabra com esse bode aí ó Bom dia, tá pedindo conta aí meu amigo Comprou, pode falar o preço Você pode falar o preço não 1220 1220 É, fez odeio aí, olha essa cabra aqui ó É o que, uma bodinha? É, uma marranzinha aí ó Comprou com 1220 aí ó Coisa linda aqui É a feira de surubim E a cabrinha, tá pedindo quanto amigo? 600 com bodinha aqui ó 600 reais com bodinha aqui ó 600 reais com bodinha aí ó Filho, dê-la aí Valeu Vamos girando aí Vamos girando aí Vamos girando pela feira aí Mostrando aí pra vocês aí ó Olha o bordão aqui ó Bom dia Tá pedindo conta aí meu amigo? É capada? 450 450 aí ó O bordão capada aí ó É a feira de surubim Realizada toda sexta-feira de manhã A feira hoje tá movimentada pessoal Hoje é 10 do 11 de 2023 né E aqui também tem esse burregão aí ó Bom dia Bom dia Quanto? Dois quanto? Santo Inês Santo Inês né Dois rio aí ó A raça Santo Inês aí ó Olha bonita aí ó Olha só Dois rio aí A raça Santo Inês aí O burregão aí ó Valeu E vamos girando aí na feira Vamos girando e mostrando a feira aí pra vocês ó Bom dia Bom dia Tá pedindo conta aí meu amigo? 170 270 270 270 270 270 aí ó 270 reais aí ó A feira de surubim de Pernambuco aí ó Vamos girando aí na feira e mostrando pra vocês aí ó Não esqueça não pessoal Tô sentando o dedo no joinha aí Agora ele botou pra pegar a mão Aquele ó O Pig Brian Aí diz que o Vibão Olha essa burrega aqui pessoal Também dessas burregas aqui ó É a feira livre É a feira de boda aqui ó Feira de boda de surubim de Pernambuco aí ó Toda sexta-feira de manhã essa feira é realizada aqui ó Vamos girando aí Mostrando a vida Vem pra cá Vem com duas baladas Vem Vem com uma filha Vem com uma filha Não sei se não me amou que você pode ir Vem com uma filha Mas se eu me ouvir Você não me ouvir Não fez Tá ficando? Aí é a pacheta de quanto meu amigo? Você pedindo a 350 Vadão A 350 aqui ó E olha o tamanho dessa mulher aqui Bom dia Bom dia Aí é quanto meu amigo? Não tem nada É pra cá quem me conhece como aqui De 500 contas aí E esse aqui? A pedida tem esse aqui, Major? É, R$ 700 R$ 700 aqui, ó R$ 700 a pedida aí É a feira De surubim Pernambuco, pessoal Para vando de buluca Que o joinha Vamos girando aí Vamos mostrando mais a feira para vocês Tem dois ali em cima do carro Olha dois ali em cima do carro E vamos girando aí na feira, pessoal Vamos girando e mostrando a feira aí para vocês É a feira de Surubim Pernambuco R$ 150 R$ 150 R$ 150 aí, ó R$ 150 aqui na feira A feira está movimentada É realizada toda sexta-feira de manhã, pessoal Olha aí, ó É a feira de surubim Vamos girando e mostrando a feira de surubim Vamos girando e mostrando a feira aí para vocês Esqueça do joinha não Não paga nada Caiu agora no vídeo Se não for inscrito Se não for inscrito, se inscreva no canal que não paga nada também Vamos girando Vamos girando Vamos girando Vamos botar uma capada aqui Bom dia Vamos botar uma capada aí 320 320? É a 320 aí, ó Vamos botar uma capada aqui E a ovelha aqui? A ovelha é 300 aqui E os bodas ali, ó Capado É a feira de surubim, Pernambuco Obrigado Feira de surubim, Pernambuco É toda sexta-feira de manhã aí E o canal é andando pelo sítio, né? Vamos girando aí Marido, eu sou cheiro Como é que a senhora quer? Eu vendo o jeito que a senhora quer Isso aqui é o nosso amigo Que é o lá do mandoril Grande presente, hein? Ai, senhor Esse homem aqui é todo tezinho Que ninguém sabe Mas Deus é maior Sem Deus nós não somos nada Vamos aproveitar logo Mostrar os animazinhos dele A mercadoria A 300 copou pelo outro A 300 A parte de 150 já leva Já leva A parte de 150 já leva É a feira de surubim aí E aqui tem, ó Pra você escolher aqui todo o preço Aqui no curral Aqui você escolhe e negocia com o rapaz aqui Que aqui tem todo o preço Vamos girar mais na feira É a feira de surubim aí Essa é a feira de surubim aí Feira de bode aqui, ó É a feira de surubim aí É a feira de surubim aí É a feira de surubim aí Olha o tamanho da manhã aqui, ó Bom dia Esse aqui é o pai de isqueira Tá pedindo quanto dele, meu amigo? Mil reais aí, ó É, aqui é a feira de surubim Quero mandar um abraço aí pra Ter Hildo, lá em São Paulo Pai de Altiel E vamos girando aí Bora, Inês Mercadinho e figurífico Boa Vista lá em João Alfredo Lá Organização Build a Venda e Família Bora, Inês Deixa o teu joinha aí Aqui, ó As ovelhinhas aqui, ó Bom dia, meu amigo Tá pedindo quanto aí? Seis cento Seis cento aí As ovelhas aqui, ó É a feira de bode Surubim, Pernambuco Mandar um abraço também pra Elza Lá em São Paulo Elza de João de Bela Deixa o seu joinha aí, minha amiga Vamos economizar, não E aqui é o lado da feira de bode Aqui, pessoal De surubim aqui É realizado também A feira de suína aí, ó A feira de suína E aí